É hora de recuperarmos a esperança. Aécio assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro. Com esses compromissos, aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral. Eu sei que a partir de 1º de janeiro, aécio pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Vamos nos unir em direção a um futuro melhor para todos. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. No domingo é 45 para mudar o Brasil.